Andara Nossa Filhotona Meu filhinho Rael com ela Ela tá olhando muito pra mim Lógico porque eu sou Quem conduz ela né Quem passa os comandos pra ela Quem ensina Olha só ela tá passeando com meu filho Mas foi ou não foi Não Andara não A brincadeira Tô corrigindo Porque a brincadeira dela tá sendo Brincar Pular em cima dele Olha só a brincadeira de Pastor Bell Não é de violência não O ruim pra cliente é isso Porque a brincadeira Do filhote de porte grande é essa Olha só Ela tá dizendo que Andara soltou Tem nada não filho Venha pra cá que ela vem atrás de você Solte ela Pode vir Olha a brincadeira de Pastor Bell Vamos lá Então Vou pular a pausa porque ele tá se incomodando Filho Encurta o guia Vai acontecer a mesma coisa Acabei de falar pra você Monta no lado esquerdo No seu lado esquerdo Você não sabe o que é o lado esquerdo Mas vamos lá É Monta assim Vem 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 Nandara Vou andar pra poder fazer mais imagens De Nandara com Raya Tá no lado direito Mas não se mora assim mesmo É Nandara Ela tem Ele tem trampo Tem trampo filho Deixa de nada fazer isso não Pra você não Isso Fala não Isso A brincadeira dela É pular em cima As crianças se incomodam Porque ele é grandinho Mas Rafael Isso é a vida toda Não Isso não é a vida toda não Tá Vai ficar grande Pior Brincadeira Vou ficar grande Isso passa Criança É só brincadeira E a história da Nandara É só brincadeira Eu tô gravando esse vídeo Pra botar no YouTube Lógico Nosso canal Que é Camilson Se não se ver Pra depois Quando a gente ver a Nandara Com 5, 6 anos 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ai viva muito A gente tem umas imagens dela Com um raiozinho Também pequeno Então eu tô gravando esse vídeo Pra gente ver Né Nandara 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 vambora Viu Vambora Nandara Solta ela Solta ela Vambora Nandara Vambora Vambora Nandara Tu me conhece de onde Rapaz Olha a agonia Eita Meu dedo só Então é isso gente Essa aqui é a minha Nandara Minha Nandara Com 6 meses Passou belga De uma linda Pega ela aí pai Pra terminar o vídeo Fazer um vídeo curto Fazer um vídeo longo Nessa cadela aí Tem alguns Clientes nossos Que tem até Instagram Que adora Os outros Me desculpem agora Que esse nome Dos irmãos Dessa cadela Tem Natal Tem Alagoas Então é isso gente A gente vai terminando o vídeo Se inscreve no nosso canal A gente tá aqui em Paudalho Num terreno Aqui ó O pessoal aqui tá trabalhando A gente tá atrapalhando eles aqui Então é aí gente Se inscreve no nosso canal Bota um comentário Às vezes eu demoro Mas respondo E a gente entrega Assim filhote Pra todo o Brasil Principalmente Nordeste Nordeste a gente já tem Uma vida de referência Brasil todo a gente tem referência Rio de Janeiro São Paulo Todo Todo o Brasil Graças a Deus Assim machuca ela pai Ela não quer levantar Fica dando carinho nela Isso Dê carinho nela Ela quer que você dê carinho nela Apesar que a gente nunca deve fazer Sempre o que o cão quer Tá gente Né Ela é meio agoniada mesmo Randara Quando eu vim com Moana Vocês vão ver Em breve eu vou fazer um vídeo com Moana Moana é mais calminha Então Essa é a minha Moana Essa é a minha Randara Tá gente Então Um forte abraço pra vocês Quem fala é Rafael dos Santos Canilson Severino Se inscreve no nosso canal Manda o like aí Tá Manda o comentário Compartilhe redes sociais Tamo junto Instagram Canilson Severino Esse é meu filho Rael Arthur Né Raelzinho Dá um joinha aí Valeu 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 Rael E essa aqui é A Randara Valeu gente Fui